Vamos agora à última cantoria, à última 17 da noite, mas depois vamos ter umas velhas e dá-lhe desgarrada também. E eu queria chamar aqui um cantador da vossa ida, um jovem cantador que está, estou na tabla, que está a proceder muito e todos os dias e que merece sem dúvida que só Miguel o acolhe e faça dele um cantador que eu mereço ser como todos os outros. Mas quando se dá para dar aos jovens, os jovens precisam de ser apoiados por todos. Um grande aplauso, senhoras e senhores, para Rodrigo Pavão. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores, eu não preciso já de muitas apresentações porque é o jovem mestre das cantigas. José Esteves. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. 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 Da Ilha Terceira. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. Da Ilha Terceira. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. da Ilha Terceira, senhoras e senhores. Da Ilha Terceira, senhoras e senhores. Tu não me chamas de glória, só para me dar louvores. Estás a manchar a história das novidas dos Açores. Sou fazenda da tua saia, sou simples do vagabundo. Porque tu levas a praia pelos quatro cantos do mundo. E tu é, mas a doutrina. Nas quadras que eu queria delas. Es canta e ar que ilumina uma noite das estrelas. A vias era um rapazinho. A vias era um rapazinho. A vias era um rapazinho. Eu não sei se quero que vivo. Chamar-te a defesário És o papel onde escrevo Versos antes dignatário Vosso afirma certamente E esta vida é tão bela Esta falsa placenta E a gente não está por ela A vida só é perfeita Para escanhar Crescente a neva Porque a nossa vida é perfeita Do que nós fazemos E a gente não está por ela 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 O homem, o homem, o homem, o homem, mas não é pra que me vila e esposa da forma que eu sento. Se a morte não referisse, não seria cantador, porque se ela não existisse, se a vida não tinha favor. Mas há uma pessoa querida, vivendo na vida moderna, se eu pudesse mudar uma vida, minha mãe era eterna. Minha mãe é meu querida, por a Santa Castibela. Se eu é que me deu a vida, eu dou a vida breve. A Santa, a minha pobre filha, A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. A Santa, a minha pobre filha, eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. Uma coisa que eu sempre aceito Trata os pais porque isso é falta de respeito Aos meus pais eu digo tanto Por isso é que eu respeito A minha gratidão enquanto Num peixão pra mim perfeito De manhã quando me levando E a noite tua, dumm da tua E a noite tua E a noite tua E a noite tua, dumm da tua E este bom rico insinua Mais quente do que uma brasa Que nós só vamos na rua A ti o que somos em casa E a noite tua E a noite tua, dumm da tua E a noite tua, dumm da tua Desde o dia até a noitinha, ofrece tanto calor. E eu devo tanto a minha, só consigo pagar com amor. E eu devo tanto a minha, para um dia saberes que estiveste sempre a seu lado. E um dia, quando a perderes, te sintas bem descansado. Eu vou pedir nobres almas, desta vida inteira, assistindo-nos nas calmas, acompanhando a carreira, uma estrangeira, uma estrangeira, salva-te palmas, para o junta da terceira. Não se deve dar palmas a cá, tenho uma voz tão singela, um abraço que convém. A CIDADE NO BRASIL 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 da Senhora, da Saúde. Neste mundo em que vivemos, contá-lo a cada segundo, nesta vida só aprendemos, nem que deixe o moribundo, é aqui que nós crescemos, ajudando o vagabundo, foi uma homenagem que fizemos para as mãos deste mundo, se eu tivesse tantas flores, como os santinhos da bebozinha, apontes tu aos cantadores, valor artes de poesia, outro tanto aos educadores, maestros da melodía, e o resto para os santores, do Corvoasa da Marília. Eu não fiz o que eu puder, e eu fiz o que me cabia, Tivemos esta atitude, para dar o brilho à cantorinha, com amor e com virtude, com tudo o que te pôr matinha, viva, viva a juventude, e a arte da cantoria. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.